Foram muitas as demandas discutidas entre população interessada e representantes do segmento do transporte público no que diz respeito à garantia da universalização do acesso e do direito básico de ir e vir para as pessoas com deficiência. Uma das maiores reivindicações trata-se da garantia da gratuidade da passagem, tanto para a pessoa com deficiência quanto para seu acompanhante. É a questão da efetivação do direito da isenção da pessoa com deficiência, que em alguns casos estadual não está sendo respeitado e municipal é respeitado, mas o acompanhante não estende a ele esse uso desse benefício. A mãe, o responsável, que leva seu filho à escola, ela tem isenção para levá-lo à escola. E depois para poder voltar para casa, ela tem que pagar a passagem para poder buscar de novo seu filho, tem que pagar de novo a passagem, então não existe isenção. Ela teria que estar custeando o seu transporte e é uma dificuldade para as mais carentes, que vivem com um salário mínimo, que é o benefício da precessão continuada, insuficiente para poder se alimentar, transportar seu filho e cuidar dos direitos dele. Por não ter condições financeiras de utilizar o transporte público, quando não está com o filho autista, Adriana conta que o jeito é ir a pé para o destino, já que só tem direito à gratuidade do transporte quando está com o filho. Eu levo ele para a escola, volto de pé para casa, aí volto de pé para buscar ele, aí volto de ônibus com ele, então o cartão tinha que ser acessível para a mãe levar e buscar o filho da gente. Facilitaria um pouco mais a vida. Luciana, mãe de um cadeirante, enumera diversas dificuldades enfrentadas no dia a dia quanto à ausência de acessibilidade nos ônibus, rampas e elevadores com defeito e a falta de preparo dos profissionais estão entre as maiores. Mas eu não vou generalizar, não são todos os motoristas que deixam a gente no ponto, mas deixam, mas não são todos, mas então são os piores horários para a gente e as nossas maiores reclamações mesmo são essas aí, as rampas estragadas. O representante da Associação Mato Grossense dos Transportadores Urbanos se comprometeu a atender de imediato algumas das demandas apresentadas durante a reunião, entre elas a possibilidade de ampliação do número de vans que atuam no Projeto Buscar, um serviço que atende pessoas com mobilidade reduzida. Está previsto inicialmente 12 vans, mas como existe uma remuneração específica para esse serviço agora, eu acho que fica mais fácil de, havendo demanda, se propor uma adequação do número de veículos, que eu vi que é uma reclamação muito forte de todos. Além do transporte público, a Câmara Setorial Temática tem mais dois eixos de trabalho, a saúde e a educação. A presidente da CST lembra que no dia 9 deste mês será realizada uma audiência pública no Parlamento para discutir a presença do mediador nas escolas da rede pública. Nós precisamos que as mães venham trazer as suas demandas dia 9 de dezembro, às 14 horas, no auditório Milton Figueiredo. O deputado Wilson Santos esteve presente e reforçou a importância dos trabalhos da CST. A Assembleia tem cumprido com o seu papel no sentido de oferecer esse espaço, oferecer toda a nossa estrutura para que os representantes dessas entidades e instituições possam construir essas políticas públicas e cobrar do Estado brasileiro condições de que esses 24% da população brasileira possa ter uma vida digna e minimamente decente.